A exposição a barulho muda, vai direto para a pergunta. Se tu for direto para a pergunta, botar isso na tua veia, tu vai ganhar muito tempo. Olha só. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Precisa voltar no texto? Não, porque ele quer saber onde o ruído esteve acima de 55 decibéis. Se você quiser voltar no texto, tudo bem. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras, enfermidades. De acordo com a Resenção Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico é elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em canteiro de obras. Então, cara, a interpretação de gráfico. Onde está acima? Qual o período que está acima? Aqui, nesse período aqui, nesse período está acima, nesse está acima e nesse está acima. É só eu ver quanto tempo tem ali. Simples assim. 55 decibéis. Eu te mostrei que nem precisava do texto. Aqui, de 4 para 1 são 3 horas. Pegou? Aqui é 2 para 5. Aqui é 2. Aqui é 5. Eu tenho 3 horas. Aqui é 6. E aqui é 9. Eu tenho 3 horas. Aqui é 11. E aqui é 14. Eu tenho mais 3 horas. Aqui é 16 horas. Aqui é 17. Eu tenho 1 hora. Aqui é 19. E aqui é 19. E 22. Eu tenho o quê? 3 horas também. Maravilha. 3 horas. Então, é só eu somar. Essa foi a quantidade de horas. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 1 mais 3. Só isso. Eu falo para vocês, até na aula, na semana caída do Enem, eu falei que gráfico era coisa simples. Vocês tinham que prestar sua atenção. Gráfico são as questões mais simples. E são. 3, 6, 9, 10, 13. Então, quantas horas essa brincadeira ficou acima de 55? 15, 13. Marco ver a vitória na letra E.